E a cobrança do escanteio, bola ali na marca do pênalti, o desvio, defendeu, Oliveira! Bruno Alves põe a mão na cabeça, não acredita, ele cabeceou no chão, você vai rever ali, ó, um bolo de jogadores, o cabeceio, a defesa do goleiro Oliveira a empurrar a bola pra escanteio. Oliveira fica no chão ali, aparentemente sentindo alguma com a mão esquerda, ou talvez pra dar uma esfriada no São Paulo, o Slander fez o importante, né, no chão, bola difícil pro goleiro. Tantativa da enfiada de bola, o desvio! O Grêmio Esportivo Novo Horizontino, ele foi vice-campeão paulista em 1990, tudo em cima, né? Olha a chegada do Novo Horizontino aqui pelo lado esquerdo, usa muito braço pra proteção hoje em dia, pra evitar o choque de cabeças, e foi o que fez a camisa número 4 da equipe do Novo Horizontino, pra tabelinha com o Juscelê, ele vai tentar chegar na frente, o Militão espalma o goleiro, olha só pra atirar de ponto, o goleiro a fazer esta defesa, o São Paulino seja sócio torcedor, e tenha vantagens na compra de ingressos nos jogos do São Paulo aqui no Morumbi, acesse sócio torcedor, o ponto. O primeiro gol chutamos aqui na direita, e achou direitinho aqui o Tô, né? Bom, combinou bonito também. Tem a cobrança do Cueva, alta a segunda, a trave, saiu bem ali, o Oliveira deu um soco na bola. Ah, boa bola pro Cueva, cavadinha pro meio da grande área, olha a virada, acabou errando, perdendo a chance. Olha a sobra pra finalização.